Marco Vignoli, ele está em São Paulo, conversa com a gente a partir de agora. Secretário, bom dia, seja bem-vindo ao SBT Interior. Muito bom dia, Casa Grande, levando aqui informações do governo do Estado no combate ao coronavírus e a preocupação com o crescimento de casos nas três diretorias regionais de saúde, região de Araçatuba, Rio Preto e Presidente Prudente, acima da média do Estado nessa primeira quinzena de junho. Portanto, essa retomada que se dá das atividades na região de Araçatuba e Rio Preto deve ser feita com muita cautela, respeitando os protocolos, sem aglomeração. O interior do Estado tem tido um número crescente de casos ao longo desse período. A região de Presidente Prudente, na fase vermelha, pelo número de internações e também pelo número de óbitos nesse período, também teve um crescimento importante ao longo da primeira quinzena de junho. O que a gente pede é mobilização da sociedade, respeito às regras da saúde. Nós estamos ampliando o número de leitos de UTI na região para poder dar conta dessa necessidade hospitalar, mas mesmo assim, isolamento social e utilização de máscaras são fundamentais nesse momento. Secretário, você tem conversado com os prefeitos aqui da região, inclusive ontem teve uma reunião com prefeitos do Oeste Paulista, o prefeito Nelson Bugatti esteve com você inclusive aí no Palácio, repercutindo a questão do cenário da região de Prudente. O DRS de Prudente estava na fase 3 amarela e depois despencou para a fase 1 vermelha. Como é que tem sido essa troca de informações, essa negociação com as prefeituras? O Estado tende a ceder em relação a isso e reclassificar as cidades ou não? Vai ter que esperar os 15 dias para a próxima retomada, para a próxima avaliação? Bom, nós temos dialogado com os prefeitos que têm feito um bom trabalho nessa gestão de combate ao coronavírus desde o início da pandemia. Evidentemente que todos têm o anseio de poder avançar de fase o mais rápido possível, nós também, mas com responsabilidade e com cautela, respeitando os dados da ciência e da saúde. Nós temos passado para eles que esses dados são muito objetivos. O interior representava 18% dos casos do Estado há um mês atrás, agora já chega em 30% dos casos e, por exemplo, a região de Presidente Prudente veio para o vermelho por uma aceleração da pandemia na região. Então, o que nós temos dialogado é a necessidade de manutenção dessa fase, que indica isso é a saúde. É necessário respeitar a saúde para poder resguardar a vida da população. Então, existe um alerta da saúde para a região e nas outras regiões com as outras fases também, delimitando o risco e a possibilidade de flexibilização. Então, não existe possibilidade de alteração desses dados objetivos, né? Nós estamos dialogando para que a gente possa superar essa fase e, na nova quarentena, que iniciará a partir do dia 29 de junho, já ter os municípios avançando de fase com uma flexibilização condizente com o risco que existe na região. Nós vamos aumentar o número de leitos de UTI na região para poder dar segurança a essa população na retomada. Secretário, tem uma novela envolvendo a região de Prudente, ainda já que a gente está falando do Oeste Paulista, envolvendo o Hospital do Câncer. Inclusive, uma negociação que começou entre o Estado e o Hospital do Câncer lá atrás, quando a gente começou a falar da necessidade de leitos, existe a possibilidade porque lá existem 10 leitos prontos para serem usados até para poder ajudar nesse combate, né? Mas é necessário o credenciamento. A gente tem alguma novidade em relação a isso? Deve-se avançar dessa forma em relação ao Hospital do Câncer ou a solução para o Oeste do Estado vai ser outra? Bom, nós estamos avançando com o número de leitos, encaminhando agora para Presidente Prudente e para os municípios da região, Dracena, Rancharia também, já são a essa altura 30 novos respiradores. Para você ter uma ideia, a região tinha 42 leitos, nós enviamos 30 respiradores. Então, nós vamos dobrar a capacidade hospitalar da região. No caso de Prudente, nós estamos aumentando no hospital regional o número de leitos. São 10 novos leitos no hospital regional e também verificando essas possibilidades de mais aumentos. O Hospital do Câncer, ele não está criando leitos para a Covid. A proposta dele é que ele possa criar leitos para a oncologia e daí desafogar o fluxo do hospital regional para o hospital de câncer, abrindo mais leitos, então, no hospital regional. A saúde tem dado prioridade na abertura de leitos Covid mesmo. Nós estamos vendo dentro de toda a rede o que é possível para esse aumento. A questão do Hospital do Câncer está posta, mas nós estamos trabalhando aqui com a criação de leitos Covid nesse momento e não leitos de oncologia. Portanto, a prioridade será a criação desses leitos de UTI Covid e não descartar da possibilidade do hospital de câncer também. Mas nós já colocamos 30 novos respiradores. Vamos avançar com mais ao longo desses dias dentro dessa prioridade que eu coloquei. A gente tem dados preocupantes aqui, secretário, agora falando da região de Arassatuba, né? Eu vou destacar a questão das mortes, crescimento foi bastante grande. A gente teve Arassatuba, que é uma principal cidade de um centro regional, batendo recorde de novos casos no intervalo de 24 horas. O movimento que a gente tem visto, secretário, aqui em cidades do interior, eu acho que é uma questão da não adesão mais ao isolamento. As pessoas têm dito que estão cansadas, que, enfim, já não conseguem mais ficar dentro de casa. Como lidar com uma situação como essa? Por exemplo, pegando aí os ensinamentos que a Grande São Paulo ou outras regiões do Estado, que são bem maiores, como a região metropolitana de Campinas. Como tentar fazer com que o pessoal do interior entenda da necessidade de ficar em casa? O crescimento do vírus no Estado de São Paulo está se dando agora no interior do Estado. É um momento de cautela, de atenção. O vírus tem uma alta taxa de transmissão e também com as pessoas na faixa de risco, uma alta taxa de mortalidade. Portanto, é fundamental respeitarmos isso. Nós estamos trabalhando com o horizonte de termos uma vacina no Estado de São Paulo, que vai poder possibilitar a volta para a normalidade, mas ainda temos um longo período de convivência com o vírus. Então, é fundamental para preservar a vida da família, para preservar a vida da comunidade de modo geral, respeitar essas regras. Todos aqui queremos retomar as atividades o mais rápido possível, mas só é possível fazer isso respeitando a saúde, que é a prioridade de todos nós. Então, vamos seguir nesse modelo de isolamento social, sempre que necessário, a gente pode avançar com o endurecimento, quando, a exemplo do que ocorreu em Prudente, quando a gente verificar um risco à saúde da população e assim o faremos. Portanto, para a gente seguir avançando de fase, isolamento social e responsabilidade da população. Só para a gente encerrar, secretário, minha última pergunta em relação, voltando a falar de comércio, algumas cidades da região têm procurado a justiça para tentar manter o funcionamento, né? Então, isso é uma forma de tentar fazer com que a cidade não entre naquela faixa que ela está inserida, né? Por exemplo, Olímpia estava na fase 3 e caiu para a fase 1 porque ela faz parte da DRS de Barretos, né? A gente tem Dracina que se enquadra na DRS de Prudente, enfim, são cidades que já sinalizaram ou já entraram ou estão procurando a justiça para tentar reverter. Como é que o Estado avalia esses municípios que estão ali numa luta, numa queda de braço, enfim, numa tentativa para conseguir manter lojas abertas? Muito bem. Bom, é importante dizer que não existe qualquer tipo de queda de braço com os municípios respeito e tem uma relação muito cordial com todos os gestores. Mas uma questão de saúde pública. Se um comitê aqui de especialistas com os principais infectologistas do Estado apontam risco na região, é fundamental que a gente possa seguir as orientações médicas. É a mesma coisa com a saúde da gente. Portanto, a gente argumenta, dialoga com esses gestores, com a sociedade, que a gente possa respeitar esse modelo implementado pela saúde. A justiça tem sido contundente, respeitando as orientações da saúde sempre, dando as decisões sempre em favor da vida. E isso tem sido algo constante ao longo desse processo de construção aqui do combate ao coronavírus em São Paulo. No caso de Olímpia, especificamente, ainda é uma cidade turística, uma preocupação ainda maior com essa flexibilização que pode se dar no município. A gente vem orientando, argumentando e apresentando os dados, dados esses fundamentais para a manutenção da segurança e da vida da população da região. Tá certo, secretário. Obrigado pela participação aqui com a gente, por conversar com o pessoal do nosso interior. Um abraço para você e um bom dia. Eu que agradeço. Um grande abraço.